Oi gente, vocês ainda se perguntam de quem é esse pop-it, é seu né? Gente, assim, antes de eu explicar pra vocês, já vai dando seu like e se inscrevendo no canal pra vocês não perder nenhum de novo aqui né, então vamos lá. Bom gente, esse pop-it aqui, todo mundo acha que é meu né, mas gente, esse pop-it é de meu primo, mas gente, eu também considero meu né, porque ele tá junto com os meus e tal né, e eu considero meu porque ele me emprestou né, aí eu vou ver se ele vai lembrar do pop-it dele, que ele me emprestou né, e ele nem brincava com esse pop-it, o pop-it dele tava na gaveta né gente, então é muito melhor dar pra uma pessoa que vai brincar e vai utilizar do que deixar ela largada, que tem pessoas que tá carindo né gente. Aí ele me emprestou e eu vim mostrar pra vocês ele aqui, porque eu não gravei nenhum vídeo com ele, porque no primeiro dia eu liguei pra ele pra mostrar né, a novidade que chegou pra ele, ele ficou super feliz, no primeiro dia ele usou tanto, mas depois ele largou. Então eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu mostrei gente, mas eu acho que eu não mostrei, então vamos lá. Ele é uma baleia, pra quem não sabe, porque tem essa parte aqui do esguicho, tá vendo? Aí aqui tem a cauda, aqui são as barbatanas, se não me engano né, e aqui é o olhinho dela, olha que fofinho, tem os dentes, são muito lindos, agora vamos fazer a CMR. Ah, esqueci lá dos lenciosos. Agora vamos lá no barulhinho. Lembrando gente, que ele veio no meu pop-it de dinossauro, no meu pop-it de dinossauro galerinha, ele faz um barulho super fraco no chão, ó, vou mostrar pra vocês. Mas se a gente colocar na cama, sofá, tanto faz assim, ele faz um barulho mais alto. Vou provar pra vocês. Bom, aqui é o barulho do pop-it de baleia no chão. Agora eu vou botar na minha cama. Na minha cama, eu vou botar aqui no lado do barulhinho, pra vocês verem. Prontinho, tá lá no barulhinho, agora veja. Vou fazer a mesma coisa com o pop-it de dinossauro. O pop-it de dinossauro, vou mostrar pra vocês o lado dele silêncio barulhento no chão, rapidinho. Olha. Agora olha o barulhinho dele na cama. Muda completamente. O da baleia não mudou muito, mas mudou um pouquinho, né gente? Por isso que tem a diferença entre esses pop-its. Ai, ai meu Deus, ele é muito bom. E gente, amanhã vai ter um videozinho de troca, que vai ser um videozinho bem rápido. Tipo, um videozinho resumindo o TikTok, mas eu vou fazer esse vídeo na hora. Não vai ser vídeo do TikTok ainda, tá? Mas é isso, gente. Tchau.